A Câmara aprovou uma lei disciplinando a atividade dos taxistas no município, um anseio antigo dos trabalhadores que buscavam mais segurança para atuar na profissão. Na ocasião, o vereador Marino Garcia foi um dos parlamentares que procurou intermediar com o executivo e regulamentar a categoria no município. Diante disso, a proposta do projeto ainda contemplou novas concessões de táxis. O nosso papel aqui a gente fez e acredito que foi bem feito, né? E após o executivo para funcionar a lei, uma demanda que vinha de vários prefeitos, é a questão de licitar. Então era muito preocupante. Eu apresentar o projeto sabendo que corria um risco de licitar e qualquer um poder disputar a licitação. Para o presidente do Sinditaxi, o papel do legislativo foi cumprido. A categoria espera agora mais agilidade pelo Fostrans, órgão responsável nas liberações dos novos taxistas contemplados na licitação para novas permissões. O presidente considera que está havendo uma demora excessiva e isto está causando prejuízos. Foi liberado, foi feita a licitação, o taxista passou pela licitação. Todos os documentos que a Fostrans pediu para que eles fossem licitados pelos 60, foi feito. Hoje nós estamos encontrando um problema a respeito do decreto. Não sei se a falha da Fostrans, se a falha é onde está. Mas o problema é que os taxistas hoje estão pagando um preço. 60 novos lavará. O prefeito está assinando aos poucos. Foi 18 a primeira vez, mais 5, 6 depois. E a gente pergunta por que não faz os 60. Não temos explicação. Seja passar pela licitação, 60 novos lavará. Então por que o prefeito não assinou os 60? Já o diretor-superintendente do Fostrans, Carlos Juliano Budel, explica que não há demora no processo. O órgão está atuando de acordo com os procedimentos e os critérios necessários para a liberação dos novos permissionários. Ele afirma que das 60 licenças concedidas na licitação, 40 dessas já estão devidamente autorizadas pelo órgão. O motorista que venceu a licitação, ele tem que se apresentar ao Fostrans, apresentar toda uma documentação constante do edital de licitação, cumprir todas aquelas documentações, apresentá-las aqui. O Fostrans analisa, emite a minuta desse termo de permissão e envia à prefeitura. Porque quem assina a permissão é o prefeito municipal. Ele tem feito dentro da normalidade. Nesse momento, nós já tivemos aqui, até agora, já assinados, o prefeito já assinou 40 permissões do total de 60.